das várias reclamações que nós recebemos nas nossas andanças no final de semana Eduardo Gomes, feira, reclamação sobre lixo, bota no ar Olha, os feirantes já aproveitam pra reclamar desta situação aqui, desse lixo, desse cantinho aí, Gilmar Cavalho É, não é só o lixeiro não, esse tipo pra gente também lá dentro safou ele também E o pessoal reclamando com razão É por isso que a gente anda, pra agradecer e também pra ouvir Pra ouvir o povo, é verdade, olha só essa situação O esgoto correndo a céu aberto ali, isso provoca um mau cheiro muito forte aqui no meio da feira Que absurdo, né rapaz? Que absurdo, prefeito? Não é pra lá rapaz, deu uma volta na feira rapaz A fedentina tcheco tomando conta da feira, o lixo tomando conta rapaz Ali, ao lado, ao lado dos nossos queridos comerciantes, feirantes Se lamentava, revoltante, mais reclamações